Esse ser mágico é tão maluquinho que vai virar seu mundo de cabeça pra baixo. Mas em compensação, vai deixar tudo mais divertido. Single Kids Reciém salido del horno. Sirve-te. Graças, Marian. Quanta paz aí a cá? Nunca sei que vai passar luego. Espera! Tengo que probarlo eu primeiro. Mi pastel! Que está acontecendo? Bueno, como dizerlo? Esta criatura decidiu protegerme con sua vida. Entendo. Otra de suas obsesiones, certo, cariño? Quero tomar algo. Seguro? Aún não sientes o efecto? Que queres dizer com efecto? O pastel tinha cristais. Cristais! Que me passará? Não sei. Nunca antes havia feito um pastel com cristais. Muchas gracias, Marian. Le diste um humionante. No brincadeira. En realidad, lo chamo terapia trouble. É efectiva, mas não dura muito.